E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Disruptor Fantasma. Para participar desse sorteio dessa AK é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK-47 e o seu update link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Desde já já peço desculpas pela qualidade do som. Para quem não sabe, me mudei de casa, numa casa nova, em estúdio novo. Eu achei que nesse estúdio não ia precisar de espuma acústica para melhorar a qualidade do som. E infelizmente vou ter que sim colocar espuma acústica. Outra coisa que eu vou fazer é colocar uma cortina na janela para melhorar a qualidade visual, as luzes e etc. Então me desculpem pela qualidade inicial desse estúdio, mas ele vai melhorar mil por cento em breve. Então eu já peço para vocês, se vocês querem ver esse estúdio melhor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para me animar a melhorar o estúdio e trazer uma qualidade cada vez melhor para todos vocês. E no vídeo de hoje eu estou com 700 dólares e 700 bonus points para a gente fazer muita loucura aqui no csgo.net. E já vou começar, já vou começar com o Fallen. Cinco, foi. Ai, papito! Fallenzão, por favor, me dá uma faquinha toxter. Ah, mano, Fallen some? Ah, mano! Nossa, Fallenzão! Não vou no Fallen mais não, não vou. Vou no Code Zero. Não dá para abrir três? Ah, mano! Lembrando que se você quiser abrir caixa aqui no csgo.net, eu tenho o meu cupom promocional que te dá 35% de bônus no depósito. Você entra pelo link que está na descrição, clica nesse botãozinho verde da esquerda e utiliza o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O. Ele vai te dar 35% de bônus. Aí você clica aqui em adicionar, fundos a conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em viaj2AP e seleciona o boleto ou método de depósito que você quiser. Utiliza o cupom SALLO e coloca o valor aqui embaixo. E o sorteio mensal para quem usara os meus cupons aqui no csgo.net é de simplesmente uma baioneta Gama Doppler no valor de R$3.500. Então utilize o cupom SALLO no csgo.net para tentar ganhar essa baioneta. E quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO, maior é sua chance de ganhar. Porque para quem não sabe, esse cupom pode ser usado quantas vezes você quiser. Então, em vez de você depositar R$1.000 uma vez, deposita 10 vezes R$100 usando o cupom SALLO 10 vezes diferente para você ter várias chances de ganhar esse sorteio. Vale bastante a pena. O link do formulário do sorteio está na descrição e o link do csgo.net também está na descrição. Aí, SALLO, você só faz sorteio para quem usa os cupons? Não, 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 não. Eu soltei ontem um sorteio de uma carambite manchada no valor de R$1.500 lá no meu Instagram. Então entra no Instagram, é arroba canal do SALLO. A última publicação é dessa carambite. E segue os passos aqui da descrição para você participar do sorteio dessa faquinha bem linda. E o sorteio dela vai ser no dia 10 do 6, 10 de junho. Então corre para participar desse sorteio. Agora vamos continuar a loucura aqui dentro do csgo.net. É, 850 dólares... Mano... O Saulinho é muito louco, muito louco mesmo. 5 caixinhas de faca para nós. Ai, vem planeta normal feita. Ai, meu Deus do céu, eu não posso ficar falando igual um bebê. Bayoneta Lori. Bayoneta Lori. Ok. Ok, ok, ok. 700, não compensou. Dá para a gente abrir mais 5. E é isso que a gente vai fazer. Mano, eu quero Butterfly. Qual que é Butterfly? Ai, não deu bom, não deu bom, não deu bom. Deu bom sim, 360 dólares. 814. Profite, profite, profite. Vamos vender tudo de novo e abrir mais 5. Tomara que venha uma talon, mano. Uma talon, tá gravando, não sei que tá gravando, né. Carambit Lori. Boa, 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 papito. 926 dólares. Perfect. Perfect, defect, defect. O que que eu vou fazer agora aqui? Pera, pera, pera. 57 bonus points. Eu vou abrir duas do device no modo rápido mesmo. Daily. Nossa. Não ajudou em nada. Não ajudou em nada. Eu vou abrir 10 vezes a minha caixa. A minha caixa é boa. 10 vezes a caixa do rei do Profit. Mas conhecido como Saulo. Bora. Veio só uma Neonord bom. Tá. Perdemos um pouquinho de dinheiro, mas dá pra abrir aqui 5 no modo rápido. Vai, daily. H47, Imperatriz e Alpes e Move. Boa, profitaço. Profitaço, profitaço, profitaço. E vamos abrir agora uma caixa de fata. Só umazinha. Play, play, play. Daily. Deu ruim. Tá. Espera aí. 30 dólares? Ainda dá pra fazer alguma coisa. Dá pra abrir tipo 3. Não, não dá pra abrir 3. Não dá pra abrir 2 dessa caixa. Uma dessa caixa. AK-47 Headline. Legal essa AK. Bem legal. Vou vender e vou abrir mais uma. AK-47 Phantom Disruptor. Essa aqui sim é legal. E eu vou pegar essa AK-47 Phantom Disruptor e sortear pra vocês exclusivo nesse vídeo. Então, pra participar do sorteio dessa AK é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK-47 e o seu trade link do lado. Daqui uma semana eu vou sortear ela e, mano, é isso. Então eu vou fazer a maior loucura que vocês vão ver no dia de hoje. Vou fazer um contrato de trocas de mil dólares utilizando seis facas. E o que vier eu vou ficar pra mim? O que vier eu vou ficar pra mim? Perdi muito dinheiro. Perdi 500 e... Nossa. Mas, como prometido, o que vier eu vou ficar pra mim. Então, vou pegar essa AK-47 e essa luva no vídeo de hoje. E a gente vai ver lá dentro do CS como estão essas duas skins. É, não deu bom. Eu tô triste. Sendo bem sincera, eu tô meio triste. Chegou a AK-47 de vocês. Ela vale aqui 15 dólares. Vou aceitar. R$ 77,00 ela veio testada. Na verdade, R$ 84,00 ela vale. Pra participar do sorteio da AK-47, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag AK-47, o seu trade link do lado. E agora, vamos esperar chegar a luvinha, né, mano? Vamos que vamos. E, rapaziada, comprei 22 caixas Prisma 2 pra gente abrir agora também. E aqui está a AK-47 de vocês. Ela veio com o float 026. Que linda essa AK. Não se esqueçam, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK-47, o seu trade link do lado, pra participar dessa AK super linda. Vamos abrir, então, essas 22 caixas, enquanto a luvinha não chega. Primeira. Vem, faquinha. Vem, fa... Se vier faquinha, eu pulo na piscina. Mas na minha casa nova, não tem piscina. Então, o que a gente faz? Mano, eu vou num rio. Se vier faca, eu vou num rio, nesse frio que está e pulo dentro do rio. Não quero nem saber. Se vier a faca, eu pulo dentro do rio. Não quero nem saber. Tá muito frio. Vocês não tem noção do quanto frio dá hoje. Se vier a faquinha. Ô! Verme quadrucler, tchum! Boa, papito! Mano, boa demais, mano. Boa demais. Agora, mano, só falta vir a faca pra eu pular no rio. Só falta vir a faca pra eu pular no rio. Sorriso. Rapaziada, pra quem não percebeu ainda, está rolando dois vídeos por dia aqui no canal. Então, todo dia. Vem aqui duas vezes. É um às onze da manhã e outra às sete da noite. Assiste os vídeos do canal. Agora, as últimas duas. Mano, se vier a faquinha, eu pulo no riozinho. Vamos fazer assim, ó. Independente por todas as caixas. Eu vou continuar abrindo caixa pra caramba aqui no canal, obviamente. Eu prometo que quando vier a faca, eu pulo no rio. Vocês só têm que me lembrar. Porque às vezes eu esqueço que eu prometi isso. Mas, me lembrem. Eu vou pular no rio. Quando vier a faca, eu vou pular no rio. Combinado? Porque agora eu acho bem difícil, é, não ver a faca. Porém, mano, até que a gente recuperou o que a gente gastou, se pá. Essa M4A1 vale R$200. É, mais ou menos, mais ou menos. Não recuperamos, mas também não ficamos tanto no prejú. É, a luvinha bugou. Vou tentar pegar ela aqui de novo. É, não tá dando pra pegar ela. Mas, vamos fazer o seguinte. Eu não vou vender ela, porque realmente é uma luva que eu quero. Vou deixar ela aqui e vou tirar depois. Se liga como essa luva é muito linda. E depois eu vou solicitar ela pra mim com certeza. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Tchau, tchau! Tchau, tchau.